Adoro o Senhor no seu lugar, juntamente com o ministério Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a goça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Descordar o meu clamor Mais que mar que eu respiro Preciso de Ti Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escutar o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste Descante de Ti Como alto é o céu Tua misericórdia Hoje em tempo hoje Hoje em tempo hoje é sem fim Como o Pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Descante de Ti, Senhor Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Descante de Ti Descante de Ti Descante de Ti, Senhor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Descante de Ti, Senhor Descante de Ti, Senhor Diga pra Ele Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Descante de Ti Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas Vem tentando me afastar de Ti E as lutas Vem tentando me afastar de Ti Vem ex-escuidão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Glória a Deus Fica de Ti Fica de Ti Fica de Ti, Senhor Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Descante de Ti, Senhor Descante de Ti, Senhor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Deus, essa manhã Deus, essa manhã Deus, essa manhã Está tratando com o nosso coração, querido Preciso de Ti Deus, essa manhã Está nos chamando para sermos servos de verdade Servos fiéis Alguém disse uma coisa interessante Se não existisse leis Mesmo assim o crente obedeceria Porque o crente entende uma coisa A sua lei maior não é do homem A sua lei maior é de Deus Segurando na sua mão este pão Ó Deus, nós te agradecemos Porque temos o privilégio De sermos chamados Povo do Senhor Pai, esse é o maior título que alguém pode receber Que é título de servo do Senhor De homem de Deus De mulher de Deus De jovem de Deus De criança de Deus Esse é o maior título Esse é o maior título que alguém pode receber Nessa terra Está acima de De presidente da república De governador De estado Até mesmo de rei De um país De uma nação Homem de Deus Homem de Deus Mulher de Deus É o maior título Que alguém pode receber E nós temos esse título Mas nos ajude a portarmos Como tal A vivermos como tal Em nome de Jesus Pai Pai Agora nós vamos assentar na tua mesa Comer este pão Simboliza o teu corpo Vamos partir com o nosso irmão Pai Ó Deus Quebra toda a barreira Nessa manhã Quebra toda a barreira Pai Deus Sou daquele que tem Que nos separa Separando o nosso irmão Também vai nos separar do Senhor Deus Nós te adoramos Esta manhã Em nome de Jesus Obrigado pelo teu corpo Moído naquela cruz E nessa manhã Nós renovamos a nossa aliança Com o Senhor Em nome de Jesus Agora pega este pão querido Parta Com quantas pessoas você quiser Dê um pedacinho pra ela Pega um pedacinho dela O maior homem deste mundo Que viveu neste mundo irmãos Viveu como servo Veio aqui pra servir Aleluia Depressão Anuncia